Você vai observar que uma multidão está com fome e um dos discípulos consulta Jesus falando que a multidão já estava há muito tempo sem comer nada. Jesus vai começar a realizar um milagre, você conhece o texto e sabe que vai aparecer alguém com cinco pães e dois peixes. A primeira decisão de Jesus é colocar o povo sentado, Jesus vai pegar o pão, o peixe, vai levantar ao céu e a Bíblia diz que o Senhor vai agradecer pelos cinco pães e dois peixes. Quando Jesus agradece, a Bíblia diz que Deus vai multiplicar os pães. Isso deixa para nós um ensinamento que é muito interessante, porque tudo que a gente agradece, Deus multiplica. Talvez existam coisas que você esteja vivendo, que ainda não cresceram, que ainda não multiplicaram, porque você passa a maior parte do seu tempo murmurando, reclamando da vida que você tem, reclamando das pessoas que estão perto de você, reclamando porque as coisas não acontecem da forma como você quer, quando na verdade você não sabe o poder que a gratidão pode trazer para você. Quando você agradece, Deus multiplica. Quando você agradece, Deus faz crescer as coisas sobre você. Quando Jesus agradeceu o pão, agradeceu o peixe, a Bíblia diz que o Senhor multiplica. Então aprenda a ser grato na sua vida, para que você possa viver uma grande multiplicação. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.